Muito obrigada, Sra. Vice-Reitora. Eu convidava agora, e creio que podemos seguir tecnicamente já a seguir com a conferência da professora Rita Costa Gomes, eu convido a vós agora então a assistir. Muito obrigada pela vossa presença. Eu chamava então a professora doutora Rita Costa Gomes, que nos vai fazer uma conferência sobre a Oficina de História da Guarda, um balanço dos primeiros cinco anos de atividade. Obrigada. Muito bom dia a todos. É com muito gosto que eu estou aqui com todos para presencialmente, depois de dois anos de atividades online, podia então fazer um breve balanço daquilo que foi o percurso da Oficina de História da Guarda nos seus primeiros cinco anos de existência. E porquê fazer um balanço? É a primeira questão. Porque muito do que se faz na Oficina de História da Guarda não é patente, senão aos participantes, e portanto eu julguei que teria interesse conversar um pouco aqui e abrir-me também às vossas perguntas para esclarecer o que é que exatamente se faz na Oficina. Bom, e para começarmos, seria bom olharmos para trás e vermos qual é a proposta inicial. Na proposta inicial da Oficina de História da Guarda, constava que se trataria de uma Oficina de Escrita e que se trataria de uma Oficina de Pesquisa Histórica, aberta a todos os cidadãos e a todos os profissionais que estivessem interessados. Já vamos ver como é que essa experiência decorreu. Ao mesmo tempo, seria a constituição de uma plataforma digital que pudesse disponibilizar conteúdos e que pudesse disponibilizar instrumentos de trabalho, nomeadamente leituras, textos, portanto, biografia, para que todos pudessem ter acesso a ela, imagens, mapas, uma diversidade de fontes que permitissem estudar o passado da guarda, mas não o passado da guarda de uma forma isolada, mas sim num contexto regional, ou seja, a guarda inserida num determinado território, num contexto que fosse comparativo e numa dimensão ibérica. A perspectiva de considerar a dimensão ibérica na História Local esteve logo na raiz, digamos assim, do nosso projeto e julgo que é uma perspectiva, como vamos ver mais adiante, que alguns dos trabalhos conseguiram realizar de grande importância no contexto do Centro de Estudos Ibéricos. Seria também um lugar de produção de trabalhos de pesquisa e de síntese que viessem a abrir novas direções ao estudo passado da guarda, ou seja, não só prolongariam e completariam pesquisas que estariam já feitas, foi o primeiro trabalho que fizemos na oficina, mas também que abrissem novas direções e, em particular, direções que fossem do interesse dos participantes. Como é que, então, decorreu nestes cinco anos o trabalho da oficina? A primeira coisa que eu gostaria de referir aqui é, obviamente, uma espécie de avaliação global das presenças e das ausências. Os números de participantes da oficina no contexto do CEI nunca atingiram os números muito elevados, como, aliás, nós já antecipávamos. Nos primeiros dez anos, o curso de verão do CEI teve a participação de cerca de 217 pessoas, 60% delas mulheres, não? Go girls, não é? E, em cinco anos, a oficina de História da Guarda teve menos participantes, mas, mesmo assim, conseguiu reunir workshops de verão todos os anos, dois deles, como eu referi há pouco, online, verificando-se o máximo de três dezenas de inscritos nos workshops de verão, mas nem todos os inscritos participaram após o primeiro embate com as sessões de trabalho, no próprio workshop, e nem todos continuaram a colaborar após a primeira experiência na oficina de História. Eu pus aqui no meu slide ausências, porque eu julgo que é importante referir também as ausências inesperadas e que foram ausências dos participantes que tinham ligações com instituições culturais locais e que eu julguei, talvez um pouco ingenuamente, fossem os naturais participantes, digamos assim, da oficina de História da Guarda. Isso não ocorreu, embora o CEI tivesse tido contactos e tivesse alargado, digamos assim, o seu recrutamento ao arquivo local, à biblioteca local, à própria municipalidade, a todas as instituições culturais da cidade. Vamos avançar mais à frente e mencionar um pouco como é que nós pensamos que essas ausências se podem, num certo sentido, também comatar. Bom, devido ao facto, a maior parte das presenças de pessoas relacionadas com o sistema de ensino foi dessa experiência que resultou a necessidade de inserir a oficina de História da Guarda num regime de acreditação, que pudesse, de alguma maneira, dar uma contrapartida de valorização profissional aos participantes e foi isso que fizemos logo a partir da segunda edição. Depois de três anos de regime presencial, com a contingência pandémica, a oficina evoluiu para uma explosão do número de participantes online, aos quais não correspondeu a produção de conteúdos, porque é extremamente difícil, tecnicamente, manter uma oficina descrita online. Portanto, aqueles que já participavam nos trabalhos da oficina continuaram a participar e a desenvolver os seus projetos de escrita, aqueles que, de alguma maneira, se juntaram, agora aqui numa sessão, agora ali, mais dois dias, não é? Esses tiveram mais dificuldade, realmente, em inserir-se na nossa dinâmica. O que nós conseguimos, apesar de tudo, em cinco anos, foi uma melhor integração, uma melhor coordenação com o arquivo local, através da utilização de fontes que estão conservadas no arquivo local, e uma melhor integração e desenvolvimento de projetos na biblioteca local, em particular, na Biblioteca Municipal de Eduardo Lourenço, onde nós fizemos o levantamento de todas as fontes manuscritas que existiam anteriores ao século XVIII, tentando, pelo menos, obter mais algumas novas direções de pesquisa e com algum sucesso. Outra direção que nós tentámos desenvolver foi a participação dos especialistas convidados, que se revelou muito importante, sobretudo, na versão online, e contámos aí com a graciosa colaboração do professor João Garcia, da Universidade do Porto, que é um especialista em História da Cartografia, respondendo àquilo que eram as fontes que os participantes, efetivamente, tinham encontrado, que, em alguns casos, eram fontes cartográficas. Portanto, de alguma maneira, tentámos implementar aí uma maneira de trabalhar na qual as pessoas seriam chamadas para responder àquilo que os participantes da Oficina de História da Guarda, efetivamente, queriam saber. Bom, a acumulação de materiais, que nós tentámos começar a colocar em plataforma digital, e conseguimos, alguns estão disponíveis, lançou também, de uma forma muito interessante, um funcionamento em rede, nomeadamente através da constituição de instrumentos de trabalho, como bibliografias, onde começámos a ter oferta de participação e, sobretudo, interessante, de uma forma interessante, oferta de participação de pessoas que tinham estado em versões do workshop de verão em anos anteriores, mas não tinham a possibilidade de se deslocar à guarda. Portanto, efetivamente, chegámos a atingir essa dimensão. Seria importante pensarmos um pouco no que se conseguiu em termos da plataforma digital e eu pus aí no meu slide que haveria um exemplo essencial a multiplicar e essa é a feitura de bibliografias temáticas anotadas. A nossa bibliografia temática resultou, que é sobre sinagogas na Idade Média em toda a Península América, resultou de uma questão discutida localmente e que tinha a ver com a identificação da localização da sinagoga e tinha a ver com o significado que tinham as sinagogas na região da Beira Interior durante a Idade Média. Portanto, para responder a isso, nós efetivamente lançámos o trabalho de uma bibliografia temática anotada que está online, disponível para toda a gente poder usar e que põe à vossa disposição uma apresentação global de centenas de títulos sobre esta temática. Porque nos parecia importante chamar a atenção das pessoas para que, na verdade, estas questões estão amplamente discutidas na bibliografia especializada e não se trata propriamente de chegar agora com grandes, novas teses inovadoras quando já há uma larga quantidade de bibliografia sobre o assunto. Lançámos também, mais recentemente, um podcast que está suspenso porque o produtor do podcast, que era um aluno da Universidade de Towson nos Estados Unidos, não está disponível para continuar a produção, mas, portanto, eu pus uma experiência alimentar porque gostaria que os próprios participantes locais tomassem o podcast em mão uma vez que eles já têm agora uma meia dúzia de episódios online e, portanto, pode-se perfeitamente fazer cada vez de uma forma mais simples com o acesso a instrumentos de edição audio que estão praticamente na mão de toda a gente. Portanto, eu julgo que o que se propôs ali foi uma série de seis episódios nos quais as pessoas podem avaliar um pouco o que é um podcast de qualidade com uma preparação prévia com uma, portanto, entrevista a especialistas acompanhada depois por um seguimento de outras fontes e outros modos de utilizar a mesma informação e, portanto, dando de novo pistas para que o podcast sirva como, digamos assim, uma espécie de alavanca para projetos de trabalho. Quais foram as áreas temáticas que nós seguimos na Oficina de História nestes cinco anos? As direções temáticas que eu propus no início tinham a ver com a existência de fontes no arquivo local. Tratámos, assim, da história dos pesos e medidas da região em relação com a transformação fundamental que ocorreu no século XIX com a introdução do sistema emétrico decimal. Discutimos, a partir das fontes notariais e das fontes já publicadas, a comunidade de artesãos e a existência dos mercadores, de comunidades de mercadores na guarda. Quais eram as principais dinâmicas sociais e políticas que emergiam, sobretudo no século XVI e XVII, porque a fonte que se conserva na Biblioteca Municipal de Eduardo Lourenço efetivamente inclui, permite uma prosopografia, digamos assim, uma listagem geral da maior parte das pessoas que participavam no governo da cidade da guarda no século XVII e, portanto, pudemos também relacionar isto com alguns aspectos da história da arquitetura da cidade, nomeadamente com os seus vários passos do Conselho que teve, não só na Idade Média, como mais tarde. Um outro núcleo de trabalho interessante organizou-se em torno de questões de inovação e mudança no século XVIII na guarda, nós estudámos uma das construções principais que foi a nova igreja de São Vicente que emergiu no século XVIII, estudámos o arquiteto, o projeto, reconstituímos através das fontes como se conseguiu construir a igreja, mas depois alargámos o estudo a outros aspectos da guarda setecentista. E uma das inovações interessantes que emergiu aqui é que ficámos com a ideia de que a guarda no século XVIII é efetivamente uma cidade extremamente interessante de estudar e isto é uma coisa nova que até aí, digamos assim, não havia muito uma ideia do que seria. Bom, mais recentemente lançámos e vamos avançar com isso este verão, uma nova área temática através do estudo das relações entre os inquisidores e a sociedade local da guarda. Isto porque muito se fala de presença judaica da guarda, mas, na verdade, a maior parte das fontes resulta da atividade da Inquisição Portuguesa e resulta da visita inquisitorial. E, portanto, como existem duas visitas inquisitoriais, uma no final do século XVI e outra no início do século XVII, nós resolvemos levantar todas as fontes que têm a ver com a visita inquisitorial e centrar-nos aqui não tanto no resultado final, ou seja, nas fontes mesmas, mas centrar-nos na figura do inquisidor. Quem eram os inquisidores que vieram à guarda? O que é que eles fizeram? Como é que eles interagiram com a população local? Que tipos de dinâmicas resultaram dessa presença dos inquisidores? Portanto, essa é uma área que vamos desenvolver também no workshop deste verão de 2022. A dimensão ibérica foi algo que nós tentámos continuar e perseguir da forma mais sistemática. Conseguimos-o em dois exemplos, pelo menos, de uma forma clara. O primeiro é que fizemos um estudo do direito costumeiro medieval, portanto, o direito local, e vimos como o direito local da guarda, que está diretamente influenciado pelo direito salamanca, efetivamente, podíamos fazer uma colação textual, portanto, podíamos fazer um cotejo sistemático dos textos e encontrar áreas que não eram comuns e áreas que, efetivamente, são específicas da guarda. E, portanto, introduzimos aí no estudo do direito costumeiro medieval, uma dimensão ibérica que é extremamente importante de se considerar, porque, efetivamente, os costumes da guarda não podem ser só comparados com outros costumes de outras regiões de Portugal, têm que ser comparados também com o seu modelo ibérico. O segundo exemplo que desenvolvemos o ano passado tem a ver com o aparecimento e o desenvolvimento da indústria da seda na guarda no século XVIII e é um projeto que tem a ver com, portanto, uma primeira tentativa de criação de uma fábrica da seda numa propriedade situada num vale junto da guarda, mas a dimensão ibérica emerge aí porque a maior parte dos técnicos que surgem envolvidos nessa iniciativa vieram de outras regiões ibéricas e existem também outros exemplos muito curiosos do desenvolvimento da indústria da seda nas regiões fronteiriças e, portanto, nós queremos comparar o caso da guarda com outros casos de aparecimento de iniciativas nem sempre bem sucedidas de desenvolvimento de criação da seda e de testes e fabrico do testes de seda portanto, neste tipo de regiões. Bom, que futuro, então, para a oficina de História podemos nós enfrentar face a este passado? Não é? Bom, a primeira dimensão muito importante que eu queria chamar a atenção é o facto de se tratar neste caso de um exemplo de uma prática digamos assim de História Pública. A História Pública tem grandes tradições hoje em dia já no Brasil não é? Mas tem grandes tradições no ambiente anglo-saxónico e convirá talvez explicar ou clarificar um pouco que a História Pública não se concebe na oficina de História da Guarda como um conjunto de estratégias de comunicação ou de circulação de um saber que já está feito e que está feito noutras instituições que são as instituições académicas. Portanto, as instituições académicas produzem o saber e depois vêm e partilham. Não é esse o modelo da História Pública. A História Pública é uma prática de futuro porque é uma prática de renovação também da História Local. Neste caso, para uma História Local como eu deixei escrito no primeiro texto em que propus a oficina de História da Guarda uma história local sem muros. A oficina de História da Guarda é um local de escrita e de pesquisa antes do mais. Não é um lugar onde as pessoas vêm fazer conferências ou partilhar aquilo que já sabem com outros. O que se trata é da facilitação digamos de uma comunidade emergente de praticantes de História e que necessitam da presença do especialista. O especialista que pode ser historiador pode ser um geógrafo pode ser o antropó. E daremos apenas um exemplo nessa sessão que nós organizámos especial online com o nosso colega João Carlos Garcia nós realizámos um exercício de análise pormenorizada de um mapa da cidade da Guarda que datava de 1925. Mas a contribuição do especialista permitiu não só uma melhor datação da fonte uma datação muito mais precisa mas permitiu estabelecer que existia uma série de mapas a menor escala que estavam relacionados com este quer dizer a análise da própria fonte que evidentemente quem não é especialista em História da Cartografia não consegue chegar a esse nível digamos assim de análise portanto estabelecemos com o professor João Carlos Garcia que aquele mapa não era o único e que existia efetivamente uma série de outros mapas como eu disse a uma menor escala relacionados com isto e é uma série cujo paradeiro nos é desconhecido e que nós começámos desde logo a procurar onde estaria não é? portanto os utilizadores e os estudiosos locais deste mapa que estavam na oficina desconheciam em primeiro lugar que havia outro exemplar do mesmo mapa na Biblioteca Nacional e depois desconheciam que a instituição que encomendou aquele mapa em 1925 que é a Câmara Municipal teria encomendado também uma série de outros mapas que nós agora vamos encontrar portanto este é um exemplo de como este encontro entre aqueles que produzem digamos assim o saber localmente e quem é especialista em uma determinada área pode realmente ser um encontro produtivo e é uma condição essencial da história pública que nós almejamos e que nós queremos construir portanto e queremos construir na guarda portanto o segundo ponto do meu slide tem a ver com a oficina como um lugar de encontro situado na guarda existe com a pandemia um bocadinho a ideia de que a grande extensão do número de participantes fora do lugar onde estamos nas outras regiões do mundo significa uma grande abertura uma multiplicidade de perspectivas mas eu julgo que há certas experiências como o caso da nossa oficina em que essa passagem se faz muito dificilmente porque justamente se trata de uma oficina de leitura e de uma oficina de escrita portanto um lugar de encontro situado na guarda julgo que isto é essencial ao futuro da oficina de história a expansão temática que tem a ver evidentemente também com os interesses dos participantes por outro lado tem que resolver o problema e que é um problema difícil de resolver de como obtermos conteúdos de qualidade sem tratarmos de uma publicação que tenha peer review portanto nós não temos propriamente um corpo editorial não temos portanto há aí um déficit que eu proponho que se colmate e que é importante para manter realmente uma qualidade de conteúdos que é aquela que tentamos atingir não é? a participação dos especialistas no trabalho da oficina pelas razões que eu há pouco disse são evidentemente são participações que são essenciais é aqui que eu julgo que a colaboração online poderá talvez dar melhores absolutos como julgo que aconteceu no nosso caso com a Universidade do Porto e portanto aqui urge estender digamos assim a rede dos nossos colaboradores de maneira a podermos ter então essa participação portanto investigação participada por comunidades de leitura e de escrita como eu disse é esse o futuro julgo eu da oficina a continuação de repositórios que sejam eventualmente transferíveis para outros contextos institucionais nomeadamente para o arquivo local para a biblioteca local e para o museu local o lançamento de projetos centrados em problemáticas que são propostas pelos participantes e finalmente a criação de um corpo editorial para a plataforma que eu julgo que é realmente essencial no nosso caminho de oravante oficinas de história deste tipo têm uma importância crítica para o presente e aqui antes de eu terminar eu partilhava só a experiência que eu tenho de viver numa cidade dos Estados Unidos que é Baltimore em Baltimore o conhecimento histórico e as novas fontes por exemplo de história oral que foram coligidas num projeto extremamente importante e interessante de história pública que foi o projeto Baltimore 68 o que é que é o projeto Baltimore 68 é um projeto no qual a nossa universidade juntamente com a Universidade de Baltimore portanto participou na preservação na coleção e no arquivo de informações relativas aos motins à violência que ocorreu em 1968 quando do assassinato de Martin Luther King Jr portanto com o assassinato de Martin Luther King a cidade uma grande parte da cidade de Baltimore ardeu em resultado de portanto destes motins e havia a percepção na história da cidade e a percepção na cidade de que esse evento tinha sido um evento efetivamente marcante um evento determinante para a evolução da cidade ora o que esse projeto que se desenvolveu entre 2006 e 2011 permitiu projeto de 5 anos foi de revelar que a cidade não tinha sido destruída pela semana de violência que ocorreu em 1968 como muitos tinham até ali afirmado como muitos tinham até ali acreditado não é? Muitas ruas de cidade não sofreram qualquer dano e nas áreas que foram afetadas pelos motins o comércio local reabriu pouco depois em alguns casos quase imediatamente mas os eventos mudaram e essa a contribuição principal do projeto a percepção que as pessoas tinham na cidade de Baltimore iluminando mas não causando problemas de segregação racial problemas de pobreza problemas de desinvestimento económico etc que já existiam décadas antes portanto a nova e mais profunda interpretação e conhecimento sobre 1968 que foi partilhada realmente por este projeto com toda a cidade abriu a possibilidade de entender os eventos de 2015 quando da morte de Freddie Gray e todos os mecanismos que estavam já ativos puderam ser reativados rapidamente para documentar e reconstruir a memória desses debates e dessas discussões dos eventos de 2015 especialmente os vários protestos que tomaram lugar portanto quer dizer que o conhecimento adquirido através desta prática de história pública tornou-se num ápice num momento de maneira totalmente inesperada completamente relevante para o presente da cidade de Baltimore portanto a leucina de história da guarda tenta respondendo aquilo que são as preocupações dos seus participantes efetivamente criar digamos assim este tipo de dinâmica na qual a história possa finalmente realmente ter uma palavra a dizer sobre o nosso presente evidente que para tudo isto é necessário o investimento e o trabalho dos membros da oficina por isso eu só tenho três palavras de um fim vamos a isto a história e os afirmam que o o o o o o o Obrigado.